A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. No dia 8 de fevereiro, um homem foi encontrado por familiares caído ao lado do chiqueiro dos porcos na localidade do Butiá, interior de Itapes. Segundo informações, ele foi trazido para o hospital de Itapes e, em seguida, transferido para um hospital da capital. Lá, durante exames, foi constatado que havia uma bala alojada na cabeça da vítima. Dias depois, o homem, identificado como João Pedro, de 55 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Itapes. Nossa reportagem tentou o contato com a família que não nos concedeu entrevista, mas autorizou a fazer imagens do local. Os familiares aparentam medo com o caso. Apenas um conhecido próximo da vítima nos concedeu entrevista e contou o que ouviu. É, tudo que eu disse na delegacia é que eu sei, né? O que me falou desses que foram caçar, que findou a caçada porque os dois se ameaçaram. O João Pedro disse que ia matar o Aldo. O Aldo disse, não, quem vai te matar sou eu. E eu fui lá e disse, o Aldo não tem arma. Eu acredito, tenho quase certeza que o matador ou o que atirou foi ele, mas a arma é do amigo dele. Uma 36 com baletão de ponta, tipo bala de fuzil. Um cinturão cheio de bala e mais uma sacolinha com uns 20 ou 30 cartuchos. Pois se ele disse, quem vai te matar sou eu. Ele conseguiu a arma emprestada com um amigo dele e fez. Assalto às 4 horas da tarde. E o trajeto que a bala passou por cima do cachorro mais bravo. E o cachorro não deu sinal. É gente de casa. É gente muito conhecida ou gente de casa. É gente muito conhecida ou gente de casa.